Larga do meu pé e sai pra lá Larga do pau pra mim, não estou mais te entendendo Nosso caso acabou, tudo tem o seu momento Faz tempo que terminou, chega Deixa eu viver em paz e saia desse mimimi O que tinha pra falar, você falou, eu já ouvi Isso não é normal, eu já dei meu tchau, não dá mais Chega, deixa eu viver em paz e saia desse mimimi O que tinha pra falar, você falou, eu já ouvi Isso não é normal, eu já dei meu tchau, não dá mais Larga do meu pé e sai pra lá, já falei pra você destrudar Você me obrigou a te tratar assim Acordo com a sua alegação, você perdeu toda a noção Para de ficar pagando pau pra mim Não estou mais te entendendo Nosso caso acabou, tudo tem o seu momento Faz tempo que terminou Chega, deixa eu viver em paz e saia desse mimimi O que tinha pra falar, você falou, eu já ouvi Isso não é normal, eu já dei meu tchau, não dá mais Chega, deixa eu viver em paz e saia desse mimimi Desse mimimi O que tinha pra falar, você falou, eu já ouvi Isso não é normal, eu já dei meu tchau, não dá mais Chega, deixa eu viver em paz e saia desse mimimi Desse mimimi O que tinha pra falar, você falou, eu já ouvi Isso não é normal, eu já dei meu tchau, não dá mais Chega, sambacuca Deixa eu viver em paz e saia desse mimimi O que tinha pra falar, você falou, eu já ouvi Isso não é normal, eu já dei meu tchau, não dá mais É legal pra falar, você falou, eu já ouvi